Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais, porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risada até acreditar Que é feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais Ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz É feio pra caramba, esquifilha da puta, tchau Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais, porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risada até acreditar É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais Ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais O Bielbitz, o Bielbitz, o Bielbitz Bielbitz, sou Mandela, tá tocando no paredão Bielbitz, sou Mandela, tá tocando no paredão Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais, porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risada até acreditar É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais Ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz É feio pra caramba, esquifilha da puta Apaixonada que nada, outra, ele é feio demais Porém, a sua piroca é o que me satisfaz Comentei até com as amigas, demos risada até acreditar É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais Ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais Ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz, ele fofaz É feio pra caramba, esquifilha da puta, que fode demais O Bielbitz, o Bielbitz Bielbitz, sou Mandela, tá tocando no paredão Bielbitz, sou Mandela, tá tocando no paredão Tchau, tchau.